E aí galera, chegou aí o frame da impressora Olha aí, vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Os detalhes A lateral dela Aqui dentro Tá meio escuro, mas Aí eu vou E aqui tá as peças dispostas Pra gente Iniciar aí a montagem Daqui a pouco eu vou Já iniciar a montagem dela Essa aqui é a impressora da escola De impressão 3D Projeto My3D Printer Que é ministrado pelo professor Anderson Godoy da Filamentos 3D Brasil E o que eu tenho a dizer É que é uma estrutura Fenomenal Muito resistente Pesada Muito bem acabada Muito bem pintada Parabéns, é um projeto excepcional Vai fazer muito sucesso aí Valeu galera Então eu tô recebendo aí hoje O meu frame aí Muito feliz Muito satisfeito Muito, muito satisfeito mesmo Com a qualidade Qualidade de impressão das peças É impressionante Impressas em ABS Aqui eu optei pela cor vermelha Né E é um acabamento Excepcional Fora de série Gente Fora de série Tá Perfeito Tá Tô muito satisfeito mesmo Então é isso daí Valeu E até mais Tchau 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 Tchau